Vamos comigo? Mas que foi um auê esse helicóptero seu, Ricardinho do céu. Foi um auê danado, como não sabia o que está acontecendo. Há duas semanas, o número de ocorrências envolvendo esfaqueamento em Paranaíba surpreende e virou rotina no trabalho da polícia. Dessa vez, mãe e filho, moradores de rua, esfaquearam o homem na rodoviária do município. Alex Santos fez mais detalhes. Um homem de 46 anos foi vítima de esfaqueamento por volta das 7h50 da noite da última segunda-feira no terminal rodoviário de Paranaíba por um homem de 32 anos, morador de rua, juntamente com sua mãe. A polícia militar recebeu denúncias anônimas informando que um darilho havia desferido vários golpes de faca em um senhor que estaria sentado em um dos bancos do terminal rodoviário. Conforme informações da ocorrência, as equipes policiais começaram a intensificar diligências com o objetivo de localizar o autor que estrajava um short jeans de cor clara e uma camiseta de futebol vermelha do São Paulo. A vítima recebeu atendimento por uma equipe do corpo de bombeiros. Os policiais procuraram pelo autor na Praça do Carnaíba, onde a mãe e o filho costumam dormir. No local, eles também receberam informações de que os dois estariam em uma casa abandonada próximo à Praça da Iacau, no bairro de Lourdes. Na casa abandonada estavam a mãe e o filho. E, de imediato, o autor acabou confessando para os policiais que realmente havia esfaqueado a vítima, pois em outra data tinha proferido diversos xingamentos pejorativos quanto à pessoa de sua mãe. Na oportunidade, o autor disse também que, mais cedo ou mais tarde, mataria o rapaz e teria o que merecia. Após confessar a autoria do crime, o homem também disse que tinha deixado a par que um terreno às margens da avenida Durval Rodrigues Lopes. O objeto foi localizado pela polícia e encaminhado juntamente com o autor para a delegacia de polícia civil. A vítima de esfaqueamento estava com um corte no queixo e também uma perturação profunda no peito que jorrava muito sangue e foi rapidamente atendido pela equipe médica da Santa Casa, passando aí também rapidamente por uma cirurgia de emergência. Obrigado.